No meu ponto de hoje, nós vamos falar com a doutora Jordane Flenig. Ela é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada e dá a honra a todos nós da produção do Balanço Geral a sua presença aqui pra falar um pouquinho a respeito da Semana do Idoso. Uma campanha que a OB está encampando aí, trazendo muita informação às pessoas e também, de certa forma, no social também, né? Conta pra gente um pouco a respeito disso. Sim, boa tarde. Com certeza. A UAB, além da função institucional, que é um órgão de classe que acompanha as atividades do advogado, ela tem uma função social perante a sociedade de levar esclarecimento, informações e, eventualmente, até de chamar a atenção da sociedade pra alguma situação que mereça atenção, como é a questão do idoso, que tem direitos, tem o estatuto, mas que nem sempre esses direitos são observados. São observados, né? E essa questão social, então, esse envolvimento da UAB tem sido mais intensa agora, essa semana, até a arrecadação de leite, como é que vai funcionar? Sim. No dia 1º, domingo, nós comemoramos mais um ano de vigência do Estatuto do Idoso e, a partir do dia 2, a UAB lança uma campanha pra arrecadação de caixas de leite, que depois serão distribuídas a entidades que abrigam e cuidam de idosos. Bacana, então, as pessoas que estão nos assistindo podem ir até a UAB ou o fórum e fazer essa doação de leite para essa campanha da UAB, arrecadar leite e depois serão levados às entidades e às casas que cuidam de idosos. Agora, é o seguinte, nós estamos falando da semana do idoso, como você bem disse no início, existem vários benefícios, vários direitos, que muitos deles são desconhecidos. A UAB, de que forma ela auxilia as pessoas na informação? Por exemplo, eu tenho um parente que sofre abuso, apanha do cuidador ou do filho ou filha, porque a gente não pode ficar, não enxergar essas coisas, a gente vê isso diariamente e acontece mesmo. De que forma o cidadão pode ter a informação correta, o caminho correto a buscar um apoio da justiça nesse caso? A UAB, nesse sentido, ela promove palestras, promove campanhas, eventualmente faz algum atendimento de pessoas que não sabem por onde começar. Então, ela pode orientar essas pessoas no sentido de procurar o Ministério Público, de procurar a Secretaria de Ação Social, dependendo da situação. Ela não será um órgão que oferecerá essa prestação de serviços à pessoa, mas ela oferece a orientação. Perfeito. Então, lá tem um advogado que pode, de certa forma, encaminhar ela para o local certo, para que ela possa, então, dar entrada, quem sabe, ingressar com um processo na justiça, investigação, enfim, alguma coisa nesse sentido. Aí sim tem, né? Sim, tem. E nas questões, digamos, que envolvem a coletividade, a UAB também, muitas vezes, é chamada a se manifestar, como o caso dos hospitais públicos, que às vezes não oferecem um atendimento adequado, planos de saúde, que às vezes desrespeitam as prerrogativas dos idosos. Então, isso até no contexto nacional, a UAB tem hoje muita expressividade. Se envolve, de certa forma, né? Falando especificamente do idoso, as casas que hoje cuidam dos idosos, existe algum acompanhamento da UAB e verificar se lá, de fato, o cidadão está sendo bem cuidado, a questão sanitária, enfim, existe isso? É, a UAB não consegue, digamos, verificar todas essas entidades, mas, esporadicamente, fazemos visitas, por exemplo, a Comissão da Mulher Advogada, semana passada, conseguiu a doação de material para finalizar uma obra em um lar que estava com tudo parado por falta de material. Às vezes, promovemos um lanche, uma visita, às vezes, estudamos uma situação que está chamando a atenção. Então, nesse sentido, sempre a UAB é voltada para os interesses coletivos. Bacana. Obrigado por trazer essas informações boas a respeito da Semana do Idoso, em que a UAB se envolve de forma integral aí, no que diz respeito à informação, e também à área social. Obrigado mesmo, doutora. Nós é que agradecemos. Até uma próxima oportunidade.